É isso aí pessoal, se liga nisso aqui, ó Cavaleiros, o Zordico Forever Nick de Phoenix na pele agora Não é, show de bola, né É isso aí, espero que vocês tenham gostado Célula e capola Aí Conte a página aí, segue eu no YouTube, valeu Tá meio difícil aqui de me gravar Mas tamo junto